bom dia gente hoje o treino está de arrebentar sim mas eu preciso que você entenda uma coisa de uma vez por todas nós vamos trabalhar força hoje porque ontem a gente trabalhou fez um treino hit e que achou todo mundo está reclamando que correu correu pulou bastante mas foi muito bom né gente então seguindo o cronograma semanal que o mario manda para você se você solicitar até um oi no whatsapp 13 9 8 8 6 0 7 7 seguindo cronograma semanal hoje a força porque que hoje nós vamos trabalhar musculatura do glúteo e das pernotas mas já presta atenção o abdômen aqui ó o cor é o centro da força para você conseguir trabalhar bem a perna eo bumbum e levantar aquele bumbum morto sabe aquele bumbum morto esquece aquilo é coisa do passado mas tem que fazer ea força é aqui ó a força é daqui pra fora toda a sua força vai estar aqui pra cima o tempo todo e do meio pra fora então a força é aqui pensa sempre nisso tá bom eu quero esse bumbum bom gente assim viu ó lá em cima bumbum morto não esquece esquece e perna durinha e definida ó a minha perna tá melhor gente homem é uma maravilha define rapidinho a gente tem que dar o sangue pra criar um músculo zinho na gente mulher é assim é a natureza né nós demoramos muito pra conseguir definir musculatura mas com uma comida acertada com alimentação correta que a nutre do canal dá pra vocês que as minhas sugestões dicas vamos lá o treino bora o primeiro exercício você vai fazer aqui lembra que eu falei que a força era aqui você vai estar o tempo todo fazendo abdominal olha só você vai colocar aqui o pé ó você vai trabalhar pé também me escreveram que estão com esporão isso é excelente para esporão ó não é isso lembra da tua posição inicial ombros pra trás abre o peito ó o pé assim a perninha durinha a perna dura dura musculatura dura tá perna super esticada vai ser o que aqui e aqui aqui e aqui vou fazer de perfil vamos lá estica bem estica bem estica bem estica bem estica bem estica bem o pé agora deixa a perna dura contrário vamos abre peito olha pra frente contra abdômen força aqui subiu puxou subiu puxou subiu ok pode pô caneleira caneleiras desculpe pode colocar caneleiras pode no segundo tempo porquê que primeiro você vai aprender o exercício lembra que vai ser 30 segundos mas você tem que fazer com abdômen contraído com a perna super esticada e contraída deixa a perna dura atenção vou marcar o tempo 30 segundos aí você troca de perna começou 1 2 1 2 contra abdômen perna hiper super dura contra abdômen pra você se equilibrar corpo pra cima puxa a cabeça pra cima pra você não oscilar pra você manter o equilíbrio se você não conseguir eu deixo você pegar uma cadeira aqui ó e segurar na cadeira mas eu prefiro que você segure no abdômen deu a outra perna vamos treinar vamos treinar com a outra perna vamos sobe puxa essa perna dura entumecida vai então vamos lá força atenção começou vai puxa vai puxa vai eu não dobro a perna olha ela sobe reta e dura ó isso ae vai isso vai isso posso subir mais pode ae tá no chico não dobra chica não dobra chica dobra chica deu sem flexionar nada o joelho 10 segundos pra você respirar e deixar a musculatura dar uma relaxada muito bem estão preparados o próximo mauro tu vai fazer aqui ó isso você vai ficar aqui tá a barriga é a tua força e você tem que se espichar pra cima porque a força é pra cima e aqui é aqui que você se segura isso e aqui que você se segura tá o equilíbrio aí você contrai faz força e se estica você vai conseguir olha a mão agora na lateral trabalhando tudo isso aqui ó um dois um dois atenção preparou 30 segundos com uma perna 30 com a outra preparou para começar começou um dois dura ae perna dura isso contra essa perna não quero perna molenga perna dura ae o pé deus muito bem gente eu vou só mudar de perna nós vamos começar a contagem tá nada de 10 segundos no meio Vamos embora. Começou. Um. Flexiona, estica. A ponta do meu pé, ó. Eu quero ponta de tênis, viu Mauro? Já que você tá de tênis, puxa o joelho. Encontra o abdômen. Abdômen é o centro, é o tempo todo eu trabalhando. Não é o seu abdominal que faz você perder a barriga. A posição de força que você faz nos seus outros exercícios também trabalha muito a sua barriga. Deu. Deu. Agora, respira 10 segundos. Agora que o seu corpo está aquecido, você vai fazer assim, comigo. Olha o peito. Você viu o vício dele? Ele já tava assim, gente. Então, ó. Abra o seu peito. Bumbum. Lá atrás. Peito pra frente. Abre o ombro. Pés paralelos. Três tempos pra descer. Um. Dois. Três. Sobe. Um. Dois. Três. E sobe. Com o joelho. Com o joelho. Que pode chegar até a ponta do seu pé. Nunca passar. Peso do corpo no calcanhar. Se você manter o peso do teu corpo no calcanhar, seu joelho não vem pra frente. Sabia? Essa é a dica de hoje, gente. Pega pra vocês. Um minuto. Quer levantar o bumbum? Um minuto. Atenção. Três tempos pra descer. Sobe devagar. Começou. Um. Dois. Três. Sobe. 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 Um. Dois. Três. Vamos lá! Deixa queimar. Três. Sobe. Um. Olha a postura, 3, a forma com que você faz o exercício, 3, vai, 1, 2, 3, vai, 1, 2, 3, isso, deu, respira 10 segundos. Agora você vai afastar bem as suas pernas, contrair muito o seu abdômen, beleza? Esse desceu é aqui embaixo, gente, tá? A linha do seu pé acompanha o seu joelho, o pé não pode, o joelho não pode fazer isso, ó. Se você tem pouca mobilidade no pé, você tem que ficar de um jeito que o seu pé, num ângulo, fique, acompanhe o joelho, ou vice-versa. O pé não pode estar assim, certo? Ó, e o pé não pode estar assim. O pé tem que estar, procurar uma estabilidade no chão. E se possível, é deixar a curva do pé acentuada, ó, peso no calcanhar. Gente, o exercício é esse, ó. Você tá aqui, você vai subir e descer, subir e descer. 30 segundos, vai queimar a tua perna. Vamos lá? Vamos. 30 segundos, atenção, abre o peito, começou. Só pão, coloca. Só pão, coloca. Isso. Contra o abdômen, gente, barriga pra dentro. Isso. 30 segundos só, passa rápido. Então vai dar pra você fazer. Exercício de força. Se segura aí, que eu me seguro aqui. Vai queimar! Aguenta Deu, deu, deu Deu A outra Já? Preparou? Lembra que eu falei que não é pra soltar? Ó o pé Ó Vou tirar a meia pra vocês verem Olha o pé Não Sim Ok? Vou fazer sem meia Tirar a outra, né gente? Desculpa o improviso aí Isso Se for pra melhorar o vídeo eu improviso mesmo De boa Ó, você tá aqui Lembra? Não Sim Tá? Atenção Começou 30 segundos Bracos aqui Vamos lá Abre o peito Contra o abdome Aê Deu Deu Respira 10 segundos Próximo Vai ficar com o bumbum Ai gente Vamos lá O que que vai ser? Aqui 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 Onde vocês acharem melhor Aqui pega bem Te melhora a postura Ó Abre o cotovelo Barriguinha pra dentro Desceu O que que vai ser? Você vai ficar Aqui? Uma linha Uma mola Santa Levanta Santa Levanta Santa Levanta Sem levantar de uma vez Beleza? Vamos lá Um minuto? Bora Faça de frente Que eu vou fazer de perfil Contrai Pés Na linha Do seu quadril Mais ou menos Joelho pra trás Desceu Atenção Começou Aê 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 Atrás da ponta do pé Gente Peso do corpo No calcanhar Vai queimar tudo Deu 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 Respira 10 segundos Muito bem gente Vamos lá Lembra do primeiro exercício? Você vai fazer comigo Sem peso Se você for iniciante Que a segunda repetição Ou com ele Com o pezinho Coloque aquele peso Que você sabe Que você suporta Tá? Nada a mais Ok? Às vezes gente O menos É mais Tá? Força aonde? E se espicha Para Cima Ok? Lembra do exercício? Um Dois Dois Com a perna Com a perna super Atenção Atenção Pode segurar Pode segurar na parede Se você quiser Ele tá apoiando aqui De boa Gente O melhor exercício É aquele que você consegue fazer Vamos lá Atenção 30 segundos Começar Começar Faça na sua velocidade Uma alta Se você achar que tem que ser Mais devagar Sobe Contrai Você deve fazer Dentro Do seu Alcance Se não dá Para subir muito Suba menos Olha aqui Não dá Para puxar muito Puxa pouco A perna Puxa Sabe Puxa Aê Trocou de perna A outra Atenção Postura Começou Vai Sobe Vai Queimou muito? Eu vou nem olhar Ó gente Ó Sobe Vai Isso Vai Vai Agora estamos juntos Vai Isso Pela dura Gente Tá queimando a dele Deu Respira 10 segundos Muito bem A mesma coisa Na lateral Gente Não tem segredo Eu acho Que você precisa Tentar Com peso Sem peso 10 segundos Faça o tempo Que você conseguir Vamos lá Lembra Tava aqui Chocou Não é para fazer isso Ó Aí não né gente A perna nem sobe Ó É Se você tiver mole A perna não sobe Durinho Para cima Foi Barriga para dentro Pixe Uh Vai Começou Contra Abdomen Deu Respira 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 Nada Muito bem A outra perna No outro lado Contrai Contrai Sobe Ombro para trás Começou Mantenha o equilíbrio Se espicha Que você fica Isso Se estica Pela dura Vai Respira 10 segundos Agora gente O agachamento Certo Eu dei Um Dois Três E subiu Um minuto Se você não conseguir Fazer Um minuto Faça 30 segundos Dá uma respirada Aqui em cima E continua Depois Da onde você conseguir Tá mal Acho que as pernas Estão queimando E o bumbum Também Vamos lá Atenção Ombro para trás Barriga para dentro Bumbum lá atrás Peso do corpo Começou Vai Um Dois Três Sabe Um Dois Tanto faz A mão aqui Viu gente Dois Três A mão lá Um Dois Três Salve Um Dois Três Salve Ó Bumbum Lá atrás Vão Vambora Quatro Abidale Deu Deu? Deu Respira Dez Segundos Muito bem Gente Toma um gole d'água E volta pra aula Ó Pesas afastadas Quem se lembra Ficou Eu não quero Vou tornar a falar Não quero o pé caído Pra frente Tá Nem o joelho Ó Pra lá Quem tem pé chato Faz o que? Coloca o peso do corpo Pra fora Pra fora É excelente Porque a sua musculatura do pé Também vai fazer Força E vai ficar Fortalecida Atenção Trinta segundos Aqui embaixo Meia ponte E desce Lembrou? Vambora Atenção Começou Ó Sobe Dez Sobe Isso Contra abdômen Se espicha Vai queimar tua perna Gente A minha tá queimando Ó Ah, sei lá Vem Deu Respira Dez segundos A outra perna Lembrou? Desceu Joelho pra fora Peso do corpo No calcanhar E Pra fora Até só Trinta segundos Começou Força Nessa perna Se segura Aí Olha o pé Como trabalha Viram? Tchau Tchau Dorzinha no pé Esquece A dez Segundos Gente Chegou o último exercício Ó A molinha Lembra? No agachamento Você vai fazer força Eu falei Desde o começo do vídeo É um exercício De força Se segura aí Atenção Começou Molinha Sobe bem pouquinho Dentro do seu limite Sorria mal Você tá sendo filmado Aê Vamos gente Vai queimar Pode chorar Eu não vou ver Vocês chorando Pode chorar Isso Chora fica com saúde O melhor é chorar por doença Não é? Eita Vamos lá Molinha Molinha Isso Faz que sobe Mas não sobe Você não aguenta Sobe Mauro Não dá Aê Quem aguenta Fica Voltou Isso Isso Respira Respira 10 segundos Muito bem Ainda tá aí Você conseguiu Você será Ó Gente Acabou né É matador Eu sei Tá Acabou né Melhor você sofrer De dor muscular Aqui Na sua casa Cultivando a saúde Porque mais tarde Com outras coisas Doença Tá bom Melhor treino que tem É o treino feito Tá Então gente Bumbum lá em cima Requer um esforço Um esforço De forçar Força Exato Desculpa aí qualquer coisa Vamos em frente Que atrás vem gente Tudo com o bumbum vivo Acabou né Não? Então tá bom Beijo grande Dê nosso joinha E faça muito esse treino Que ele vai recuperar o seu bumbum Beijo